Música 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 30 sec pra nascer o blue dele E vai nascer o gromp Também, Giggle. Vamos jogar nos campos dele Não dá IVA não? Ah, tem aqui Graves bot Ela toma o grimp, o que que é isso? Vai, vai, turno por baixo Ó, o grimp pode começar a subir, toca isso Ó, eu vou dar B, daqui 5 segundos eu posso ter pass, se vocês quiserem Você matou já né? Não, não, não Música 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 Vou voltar pro mid lá. Vou ficar aqui atrás pra gente. Só pra pegar a mano. Dá pra ir o Aiz, eu acho que dá pra ir. Acho que dá pra ir também, velho. O cara tepou aqui. Tô longe, tá, guys? O Gragas tepou no mid, tá? Aí eu não vi os caras, eu podia ter fechado. Pode ir, velho, eu acho. Pode ir, pode tancar, pode tancar! O Gragas tá descendo, tá? Cuidado aqui, ó. Pode ir, pode ir, pode ir, guys. Tô tancando ainda, sai. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho rei, eu tenho rei você, Aiz. Eu já matei a Syndra aqui. O Avenger vai pra cima do Ega, vai fatiando e garante o abate! O time da Red vai vencendo os confrontos em todas as posições do mapa. Eles ainda insistem pela parte inferior. O Titã vai castigando, e triturando, amassando, esmigalhando o Kiari, que é obrigado a recuar. O Aiz tá próximo, o Titã também. Então o Frost Strike e o Kiari vão saindo, mas a Red domina o mapa inteiro, Dudu. Vocês conseguem subir no bote? Não, não. Eu acho que a gente fica pegar essa torre da B. Ok. Eu quero pegar mais um e dá B aqui. Eu quero expulsar ele do meu cão. Ó, você quer ver o Kiari. Fight aqui então, que bagulho do Kiari. Tô descendo, cuidado. A saga tá em mim aqui. Tô descendo pra te comer. Bate no Haka, bate no Haka sim. Ó, tem um TP, tem um TP. A gente ganha, a gente ganha. A gente ganha sim. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Eles vão vazar aqui, aqui. Pra ver que eu pegar. Bate nela, bate nela, bate nela. Tá morta. Ai, não pegou, velho. Ó, gregão aqui. Nem pra cá, vem pra cá. Nossa, ai. Eu já tô bote, alguém. Put do Gagas, eu fucho. O cara não tem comida. Flash, flash shoot. Eu passei. Não, fica bote solo aí, velho. Só bufa, só bufa. Ah, eles vão. Eles só tem... Vem, tira a cara, tira a cara. Eu já tirei o Haka, ó. Raka, não tem flash, velho. Ele quase morreu ali. Ó, bate mid, bate mid, bate mid. Tão batendo mid. Eles levam o mid, tá? Ah, eles tão tudo recuando. Entra full aqui, velho. Entra pra baixo, entra pra baixo. Ó, engajar aqui. Tô em 10. A gente tem caixinho dele, velho. Me com a missa, me com a missa. Vem daí. Raka, eu tô... Curado aqui, guys. Posição muito lista. Não tem corrida, tá? Ah, eu tô com a missa. Ah, eu tô com a missa. Olha isso. Eita, pô. A gente ganha isso aqui. A gente ganha. Calma aí. Não agra, guys. Dei slow nade. Flash. Ah, mata esse porra, velho. Flash graves. Flash graves. Eu tenho um BTP. GG. Haha, caralho, Jojo. Essa porra é muito roubada, velho. Cara, cê viu o Ritão perder um cara, velho. Chegando aqui igual. O Tio tá jogando um long ali, velho. Sai da flash ali. Eu pego ela. Não mato o trigo, velho. Filha da porta, eu pego ela não. Legal, cê merda. Boa. Cês mortam. Tô aqui parecendo o Scrin agora, papo reto. Tô reto. Tô batendo uma só, meu tio. Sim, meu moeto. Tô reto. Tô reto retinando. Caralho, o maluco é brabo. É quem vem pra passar a Katana, pra esfaquear todo o time da Razevex. Se segura, faz o que pode pra ficar vivo. Mas acaba perdendo também o Z-League. Ficou a Ezda ainda aqui tentando botar a galera pra dormir. Vai dormir dentro da base por ali o Enga. Não consegue matar o Titã. Mas nem importa mais. Porque a Red vem inteirinha. Tá muito forte. É só destruir as torres pra poder fechar o jogo. Tem muitos Minions por ali. A Red quer matar a partida. E finalizar com o GG. Vitória da Red. Flash. Eu tô aqui, mano. Calma, ele vai vim, pô. Ele vai vim, eu acho. Isso aqui não tá ruim pra mim, Tothman. Eu vou matar o Freeze aqui. Pode ir no Nautilus, pode ir no Nautilus. Juro agora, 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 eu juro. Tunei. Tô na frente dele. Ele tem hook ainda. Nice. Tunei, 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 Tunei. Mata ele, mata ele, mata ele. Tem ult? Deixa que eu mato. Sei lá, sei lá. Boa. Só volta, só volta. Nice. Isso aí. A gente consegue voltar. Ó a Liri aqui nos campos aí. Boa Gp. Eu tô subindo ainda. Eu tô subindo aí, mano. O Gragas sem TP? Não, não. A Red só tá menor. Me gravou aqui. Eu tô aqui. Eu tô começando a subir. Tá saindo menor. Vocês matam ela, pô. Tá, eu tô fechando. Tistana. Tistana sem clinch. A Eds, meu filho! Que que é isso? O Cels ainda corre atrás dele. O Dudes bate no Jojo por ali. Teve aquela cabeçada na torre. Mas ele vai só no passinho. Ainda sai do Dinkedo. Sai do Cels. O Jojo vem pra cima. A Eds, de novo, buscando eliminação. O Jojo vai tentar aquele Ignite pra cima do Dudes que tá pegando fogo. O Avenger vem no Shurima Drift. Vai à frente. Tá roubando o meu cup. Na ult, o Luz tem... Você parece que eu intei isso aqui. Eu acho que só fica aqui o... Você morre? Morri, morri. Ai, eu vou ficar. Ai, veio o... U, tem, Guigo? A gente ganha, a gente ganha, pô. A gente ganha. Ó, tem P do Luz. Tem P do Luz. Pode ir lá, pode ir lá. Nice. Ele mata a Lilia. A Lilia tem tudo. Vai sair. Vai matar não, você morre. Não, mato. Ai, eu intei isso aí. Eu peguei o prazer. Tá de boa, eles não fazem mais nada aqui. Boa. Boa. Tem Drake e 1 min, eles gastaram a ult da Lilia e Ignite e... Vai puxar top aí. Foi flash da Tristana. Entra pro top, entra pro top. Foi flash da Tristana. Olha a bolinha, olha a bolinha. Tá. Gragazinho vai responder. Pega essa wave no min, gente. Aqui é suave pra engajar. Ó. Tunei, 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 tunei. Materem, materem. Tá morto. Eu tenho ult aqui, guys. Eu tô muito low. Ó, eu pego todo mundo aqui, ó. Pego os dois, pego os dois. Tomei o slip. Pode matar ela, pode matar ela. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Flash da Tristana. Ó, ultou já, ué. Só mata, só mata, só mata. Eu tô vivo, eu tô vivo. Vem aqui, ô Jojo. Eu tenho stun. Se der um dano, eu stuno. A gente faz barão, tá? Eu tenho TP, eu tenho TP. Tunei, sunei, sunei. Pode ultar, pode ultar. Pode ultar, pode ultar, pode ultar. Tá, vou ultar, gente. Deixa eu pegar a fruta pra me curar. Vai tentando, viu? Não tem smite, tá? Eu digo que o smite tá Tristana. Tira pink, tira pink, tira pink. Tira pink, Aegis. Tá de boa. Eu tenho pink aqui. Vem slow, vem slow, guys. Ó a Tristana, ó a Tristana, guys. Tristana, 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 Flash, Flash, Flash. Vai ter slow, vai ter slow. Eu vou botar ela. Não tenho nada. Eu tô no sleep, eu tô no sleep. Que isso, a Lilia aqui. Eu tô chegando. Mata aí a Tristana, mata a Tristana. Mata a Lilia, flash. Eu vou stunar ela. Stunei ela. Morreu. Calma, calma, mata o Lucian. Nice! Vou puxar top, puxar milha, vou puxar top. Tá, tá, tem bot também, porque... Ah, eu tenho que dar D, tá? Eu vou levar bot, vou levar bot. Esse cara pode morrer. Não, 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 não. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Só mata esse cara a Lilia, senta aí. Eu tô descendo, eu peguei a Senna também, tô descendo. Eu tô descendo, eles vão morrer tudo, eles vão morrer tudo. Pode ir no Lúcio, 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 suno ele, suno ele. Eu não consigo com... Vai, Jojo, vai, vai. Vai, Jojo, vai, vai. Vai, Jojo, vai, Jojo. Vai trabalhando pela lateral ali, o Milkio, o resto do time da Red tá chegando. O dano é colocado, o Milkio quebra seus onions. Vai acabar sendo eliminado, fica na mão do Avenger. Aqui atrás, ainda passa dano pra cima do Jinquedo. Double kill na mão do Avenger. O Dudu e o Céu chegaram, mas já vão embora. O decreto é colocado. Shurima se erga, porque o Imperador chegou. Ó, Avenger, você puxa a mid e leva pro 3, hein? Aham. Que cara desagradável, velho. Morre, filha do... Ah, vai matar um não, Jojo. Não dá pra encontrar um personagem, então. Não dá pra matar esse cara, vocês vão, né, velho? Dá, dá, viado. Eu tenho um LW, pô. Morre, cara. Que cara chato, velho. Tô dando fogo, velho. Tô levando o bot. Eu tô batendo, velho. Eu acho que a gente consegue ir até pra GG, mano. Calma aí, tropinha. Matamos. Tô chegando. Eu tô morto. Tu funciona sem flash e sem jump, tá? Ai, papai! Olha, olha, olha! Toma o stun, moleque! Toma o stun! Vou matar esse boss. Sério, tu viu o W curvado assim nele? Tipo um procurado assim no bagulho. Eu não botei fake 66. Sei logo! Leva os inimigos, leva os inimigos, leva os inimigos. A primeira torre vai descendo. A segunda também. E depois de um cyberbullying pra cima dos céus. O time da Red vem pra fechar a partida pra destruir esse Nexus. Eles vão colocando a vida do Nexus na metade. Muitos minions chegando, os céus ainda passam por ali. Mas não tem o que fazer. É vitória da Matilha! É vitória da Red Kenneth Calumbo Grande! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí